Fala Corredores Vorazes, aqui é o Striker e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Need for Speed Moço antes de 2005 E hoje aqui eu vou fazer mais umas corridas do Webster Então eu quero fazer essas quatro aqui, já que são... Nossa, vamos fazer logo tudo, já que não são voltas, são só ponto a ponto E outra coisa, se vocês acharem que está demorando muito pra série chegar ao final Vocês falam que eu faço só as corridas necessárias, tá? Porque eu não posso fazer um vídeo de 30, 40, uma hora com todas as corridas Porque senão eu vou começar a upar o vídeo no domingo pra upar, pra soltar ele na quinta-feira, entendeu? Minha internet não é isso tudo Então vamos começar Pelo que puxa menos aqui, né? Pô, tem cabine de pedagem pra cacete pra fazer Ah, vamos começar com essa daqui Sem enrolar, solta a vinheta Com todas essas cabine de pedagem desse daqui vai ser o vídeo mais tranquilo De toda a série até agora Ou não, né? Porque vai vir a polícia em alguns momentos Então... Quando vier a polícia eu vou dar um corte porque eu vou fugir o mais rápido que puder O... Oxe É, realmente esse carro tá virando muito bem e eu não tô acostumado com ele ainda Se bem que eu só jogo quando eu vou gravar, né? Muito difícil eu abrir esse jogo só Só pra jogar mesmo Até porque eu acho que não preciso mais fazer dinheiro Eu nem sei quanto dinheiro eu tô, gente Pra vocês terem uma noção Vou dar uma olhada logo depois dessa corrida aqui Nossa senhora Eu tenho que lembrar Eu tenho que corrigir A curva do carro toda vez que eu fizer uma curva Eita, nós Caramba, que susto que eu tomei ali, velho Rapaziada, se prepara que novos jogos estão vindo pro canal É... Nesse... Nessa semana já, hein Acredito que essa quarta vai ter vídeo E não vai ser do Shadow Classics Vai ser um vídeo extra Que eu falei que eu ia trazer um no domingo Mas acabei não trazendo, né? Resolvi deixar pra hoje Que vocês viram mais cedo Que foi o Absolute Drift Zen Edition Ele vai estar no vídeo recomendado no final desse aqui, tá? Então, só ir lá e conferir Porque é um jogo muito legal Eu já peguei a manha dele Só que no vídeo eu não manjava ainda Porque foi a primeira vez que eu joguei, né? Oxi Credo Tô batendo em tudo Ai, cacilda Que que é isso, meu irmão? Ainda tinha um táxi ali, né? Ok Acho que ainda dá tempo de chegar Viram a IA daquele carro ali? Morreu, mano Que absurdo O cara tava parado no meio da rua E eu não consegui virar agora A minha dianteira ficou no ar Meu Deus Para de cambalear, galardo Caraca Que resposta absurda desse carro Ah, tá Eu já sei o que que é o Calma aí Desempenho Não precisa de tudo isso Esse carro já é potente demais Acredito que o Acredito que o próximo vídeo já seja da polícia, tá? Eu não sei se eu vou fazer fuga da polícia com esse carro Ok Vamos pra próxima corrida Mais uma cabine de pedágio E eu tava vendo meu dinheiro Eu estou com 468 mil Depois da última corrida Vamos gastar o nido todo aqui já Galera, olha só Tem muita, mas muita gente me pedindo Traz vídeo falando com as melhores carros do The Crew Galera, não vou repetir, velho Sério Aliás, eu vou repetir Eu vou fazer um vídeo falando somente sobre a condição do The Crew Tá? Então eu não vou trazer isso com esse vídeo de novo Aguardem aí que eu devo trazer Ah, ué Pensei que era pra ir reto Nossa, mano A reação desse carro é muito absurda Vocês podem até me xingar, tá? Mas Deixa eu ver como é que isso aqui vai ficar Aí daqui a pouco começa a reclamar Ah, o carro agora não tá virando Ah, vai virar Nossa, é realmente Agora não virou Agora não virou nada mesmo Que bosta Acho que um só tá bom Vai É pra reduzir um pouco essa reação monstruosa que o carro tem É, agora tá mais decente Agora tá mais decente, realmente Ficou mais estabilizado o carro E o medo de bater na curva Ó Consegui não bater aqui Eu tenho que jogar com um pouco mais de calma Eu não tô jogando online, caramba Eu não sei porquê, mas quando eu jogo Algum jogo online Eu fico com os nervos a flor da pele, mano Fico nervoso pra cacete É, é absurdo Eu não consigo compreender, não Tô louco Eu tô tentando não usar o Speed Breaker mais Porque eu já usei Mais três vezes nesse vídeo Duas ou três? Não tenho ideia Vocês nunca vão me ver usando esse atalho Nessa série Só se for realmente muito Necessário Ou até mesmo obrigatório Entrar ali Agora o Galarro tá até acelerando mais Mas ainda passa os 300 com facilidade Nossa, e tava subindo a velocidade ainda Opa Vacilo meu dessa vez Ai Grama Nossa É Eu imaginava que fosse pra direita Caraca É muito longa essa daqui Esse aqui vai ser um vídeo que vai me dar problema pra upar, hein Já tô até vendo Ah Nossa O trânsito fechou a rua Mas ok Nada demais Isso aí Agora vamos pra próxima corrida Bom Agora o risco de Polícia aparecer É grande em todas as corridas Então não tem jeito Vamos assim mesmo Vai ter polícia depois de cada corrida agora Ou durante ela Uh Eu nem vi aquele carro Vocês acreditam? Quando eu vejo eu não consigo desviar Quando eu não vejo eu desviei Nem vi Enquanto tá fácil Ah Vai ser fácil Eu já tô Ai Pera Aí Pronto Quando eu tô Com as quatro rodas Fora de algum tipo de pavimentação Eu já tô ferrado Eu prefiro usar as calçadas com zebra Do que passar por cima delas Tá vendo? Eu vi aquele carro Eu não sabia por onde eu ia desviar Ó Passou um corvete aqui Bolado Vamos alcançar ele Vai Cacilda Ah valeu Ah droga Ah droga Tá Eu falei que eu não ia usar Mas nesses casos aqui Eu não posso perder muita velocidade não Vai Nitro Enche logo Vai nitro Enche logo Aff Aff Uh Ah Uh Que bosta A gente vai perder essa daqui Ah Ali Ele rodou Agora também não posso bater nele né Caraca Mano Isso foi muita sorte Corvette rodou velho Coisa grande Eu nunca vi acontecer nesse jogo. Ele rodou no nada. Acho que ele rodou na grama, né? Mas eu nunca vi isso acontecer, tá? Sério. Isso foi muita cagada. Muita sorte mesmo. Acho que o jogo teve pena de mim. Credo. Vamos pra próxima corrida. Mais uma. Cabine de pedágio. Essa é a última, eu prometo. A última desse vídeo, claro. Ah, por favor, por aqui. Essa daqui também tem risco máximo de vir polícia. Engraçado, a polícia não veio na outra corrida. Pô, tá repetindo o trajeto já, hein? A gente já fez esse tipo de trajeto em outro rival. Ai, 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 ai. Não. Caraca. Tem decisão de passar pela esquerda ou pela direita, entende? Por isso que... Dá uma dessa. Mas tá bem tranquilo isso aqui, hein? Nossa. Gravando com sono, cara. Dá um frio bonzão aqui no Rio de Janeiro. E eu tô batendo em tudo. Acho que é por isso também. Já repararam que apesar de estar interditado, geralmente tem carro vindo nessa estrada aqui? Ah lá, tem um táxi que tá indo. Tá, não era um táxi, era só um carro amarelo, viu? Isso é racismo, isso é preconceito. Caralho. Vamos lá, toda velocidade. Caraca, que cagasso que eu tomei agora. O risco de polícia aumenta conforme você vai batendo nos objetos. Eu acho que é isso, cara. Não sei, não. Os caras não tem nem a descrição do meu carro ainda. Ai, vamos terminar logo. Caraca, tá 70% ainda. Passar reto aqui. Ah, tava demorando. Vou matar alguém. Não consegui. Ai, desgraça. Ele não tava me vendo mais. O caminho era por outro lugar. Estranho. Estranho. Bom, terminamos essa... Ai. Essa corrida aqui, né? Vamos... Voltar logo na próxima, vai. Vocês não vão querer ver essas perseguições chatas. Vê os aqui, né? Vê os aqui, né? Vê os aqui, né? O que é isso? 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 Um abraço a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! O que é isso? O que é isso? Vταν росados. Vamo lá! Vamo... Vamo... Vamo o também. Vamo!